Uma das medidas provisórias enviadas pelo governo do estado tem o objetivo de corrigir um erro cometido em uma lei estadual para que o PRODEC seja novamente legalizado. O PRODEC é o programa de desenvolvimento da empresa catarinense que concede benefícios fiscais a vários empreendimentos instalados em Santa Catarina. Os deputados aprovaram a admissibilidade da medida. Nós acabamos extinguindo no passado o PRODEC, que é um programa de incentivo as empresas de Santa Catarina, muito importante, o melhor do Brasil que gera emprego e aquece a nossa economia. Portanto, agora essa MP, ela vem salvar o PRODEC, por quê? Porque o PRODEC continua existindo sem a lei. Portanto, é uma medida provisória que tem urgência e relevância. A outra medida provisória foi tema de discussão em plenário. Através dela, o governo quer reduzir por seis meses o repasse do executivo ao SC Saúde, o plano de saúde dos servidores do estado. Com isso, a cota do governo cairia de 4,5% para 0,5% neste período, o que engordaria o caixa do executivo em 400 milhões de reais. Vários parlamentares se pronunciaram contra a matéria. Este projeto deveria ser projeto de lei complementar, não medida provisória, ele tem um problema jurídico, por isso a nossa posição também. Nós sempre continuamos insistindo aqui. O estado hoje ainda está pagando conta de mais de 20 anos atrás que foi feito errado, inconstitucional a projetos que deveriam ser projeto de lei complementar, fizeram por decreto ou medida provisória. O deputado Mauro de Nadal, do PMDB, defendeu a aprovação de uma emenda que destine este dinheiro para a área da saúde. A medida provisória veio até a Assembleia Legislativa, permitindo esse ajuste de contas de alguns devedores dos cofres catarinenses, e a nossa preocupação enquanto bancada é que esse dinheiro, ao retornar ou ao aportar aos cofres de Santa Catarina, seja exclusivamente respeitado os repasses aos poderes, mas que seja exclusivamente destinado para a Secretaria de Saúde do Estado. O líder do governo, o deputado Darcy de Matos, do PSD, comemorou a aprovação da admissibilidade da medida provisória. Todos nós sabemos que a saúde está pedindo socorro, precisamos de recursos para a saúde, porque afinal de contas nós estamos numa crise nacional e a crise chegou em Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.